Goiás, Messias na área, rapaz. E aí, Messias, quinta vitória consecutiva, o Goiás emplacou hoje, a vitória veio no finalzinho do jogo do Lucas Ribeiro. Impressionante a forma que vocês até abraçaram ali o Lucas, né? A motivação não só pela vitória, imagina, pelo carinho com o Lucas Ribeiro. Como é que é a relação entre o Messias e o Lucas Ribeiro no dia a dia, fera? E parabéns pela quinta vitória aqui na Band News com as férias expostas, Messias. Olha, primeiramente, agradecer a Deus por essa vitória, uma vitória muito importante pro nosso objetivo. Cara, e parabenizar todo o grupo por essa vitória, foi uma vitória difícil, foi uma vitória conquistada no finalzinho. E, cara, o Lucas merece muito, ele é um cara que a gente ama muito aqui dentro do clube, sabe? Minha relação com ele vem de longa data, eu joguei com ele em outro clube também. E é um amigo que eu tenho, tenho um carinho muito especial por ele. Não só ele, mas por todos, mas ele tem um carinho diferente, que é um cara que eu conheço um pouco da história, é um craque de bola, então fico muito feliz por ele, fico muito feliz pelo gol que ele fez. E, principalmente, por ter ajudado em mais uma vitória, mais um jogo sem tomar gol. Então, isso é muito importante, fico muito feliz por isso. Agora, Messias, você vai amanhã na TV goorar o esporte, daqui a pouco o Ceará na terça-feira, ou você, não, não quero ver jogo, não? Cara, eu prefiro não ver, porque eu sou um cara muito ansioso, sofro, sofro muito, então, fruto, fruto, aí eu prefiro não ver, prefiro ver o resultado depois, e espero que seja resultado favorável para nós. Então, mas o mais importante é que a gente vem fazendo o nosso papel, que a gente continue fazendo o nosso papel, que é buscando as vitórias, e se for da vontade do nosso Senhor Jesus, se a gente conquistar esse acerto, a gente vai conquistar. Você imagina, pela forma que a vitória veio hoje, no finalzinho do jogo, tem alguma coisa diferente estar sendo reservada para o Goiás? Ou seria muita empolgação da parte do repórter aqui? Não, não, eu acredito muito nisso, sabe? É uma vitória que nos dá esperança, é uma vitória no finalzinho, nos dá ainda mais esperança, mais motivação para conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. E sim, cara, eu acredito que Deus tenha algo reservado para nós, eu tenho muita fé nisso, mas o que o Papai do Céu tiver reservado para nós, a gente ficará feliz, porque é a vontade dele que está sendo feita. E só para te liberar, lembro de uma pergunta que eu fiz para você, algo que tem umas três semanas atrás no CT, até te parabenizei, Messias, momento ruim, você estava aqui atendendo nós em coletiva, e agora nas vitórias atendendo a imprensa da mesma forma, e te perguntei, você quer ficar no Goiás quando que nem? Você colocou que sim, claro, depende do Santos, mas gostaria de ficar no Goiás para a próxima temporada. De lá para cá, das três semanas para cá, alguma coisa andou, está sabendo de alguma coisa, envolvendo Goiás, Santos e Messias, Cara, eu falei, reitero o meu desejo de ficar aqui, que é um grande clube, uma grande cidade, foi recebido de braços abertos, com muito carinho aqui, é do meu desejo, mas como eu falei, repito, isso depende do Goiás, do Santos, e eu procuro não me atentar muito a esses assuntos, nesse momento, procuro estar focado no campo ali, deixo o meu agente para resolver essas questões, então não tenho muitas informações novas para dar não, tá? Está com Deus, cara, obrigado, viu? Obrigado, querido, um abraço. Um abraço, Messias também, com total exclusividade, aqui na Band News, com as feras do esporte, né?